Pessoal, estamos de volta e olha, a greve do transporte coletivo em Prudente entra na terceira semana e apenas parte da frota está nas ruas e funcionários seguem sem receber. Deixa eu falar com o Rodolfo Pardini mais uma vez, está na região central, né? Que é o maior ponto de circulação de ônibus em Prudente. Quanto da frota está rodando aí nessa segunda-feira? Segue aquele padrão da semana passada, Pardini? Exatamente, Rosa Grande. Aquele padrão de horários de pico, né? Os veículos rodam com 50% da capacidade, ou seja, 29 ônibus para atender as pessoas e nos demais períodos, que é considerado fora dos horários de pico, apenas 20 veículos, ou seja, 35% da capacidade. A gente vê aqui muitas pessoas ali esperando ali pelos ônibus. De manhã também a gente acabou vendo alguns ônibus circulando aqui na cidade e continua esse em Pascas, a grande. Nós entramos em contato há pouco com o sindicato, que disse que muitos trabalhadores ainda não receberam os salários de maio, ninguém recebeu o vale e nem o ticket agora de junho. Essa semana já começa a vencer também os salários do mês de junho e o sindicato disse que chegou a conversar com algum representante da empresa e que a empresa Prudente Urbano teria reiterado de que está com caixa zerado, sem dinheiro, sem grana, sem nada para pagar os funcionários. E aí fica naquela coisa, o funcionário está trabalhando, o pessoal foi obrigado a voltar a trabalhar porque teve um decreto que a própria empresa entrou na justiça obrigando o sindicato a fazer com que esses trabalhadores voltassem sob pena de multa. Então o pessoal está trabalhando, está honrando os compromissos e a empresa não está pagando eles. A prefeitura chegou a contratar uma empresa de auditoria que vai levantar todos os custos que a Prudente Urbano tem para manter o transporte na cidade. O que está acontecendo? Por que tem essa crise toda? Falta de dinheiro? É má gestão? Realmente é falta de recurso por causa da pandemia? Essa empresa está apurando. Agora, quem vai acompanhar tudo isso é uma comissão que foi nomeada na última sexta-feira. A prefeitura chegou, inclusive, a publicar um decreto nomeando, então, essa comissão e o prazo para que entregue os resultados e esse trabalho em até 30 dias. E aí fica aquela coisa, 30 dias para ficar pronto, para só depois da prefeitura tomar uma decisão em relação ao que fará. Porque o município informou na semana passada, durante uma reunião, que não pode tomar nenhuma atitude sem se blindar juridicalmente. Ou seja, sem saber exatamente o que está acontecendo, se vai fazer uma intervenção, se vai dar um aporte financeiro. Até porque a gente está falando de um contrato de 400 milhões de reais que foi feito lá em 2017 e tem validade até 2027, são 10 anos. E aí existe multa no meio, é uma situação muito complexa, muito complicada. A Prudente Urbano continua naquela linha de não dar retorno, não falar com a imprensa. A gente não sabe oficialmente o que a empresa diz, apenas a informação que ela repassa para o sindicato e o sindicato nos repassa. E aí os passageiros ficam em plena pandemia com ônibus lotados, porque o sindicato disse que com redução do número de ônibus também, a superlotação é uma situação difícil. As vans que estão fazendo esse transporte alternativo continuam fazendo, porque o decreto permite, só que é aquela coisa, o transtorno é muito grande, as vans não recebem o vale, o bilhete, é só pagamento em dinheiro, tem gente que não tem dinheiro, é difícil. 20º dia de greve, pelo jeito, vai demorar bastante para isso terminar, Casa Grande. E é aquilo que eu tenho falado também constantemente no nosso SBT interior, a gente entende do lado dos trabalhadores, estão passando dificuldade, muitos deles, porque esperam lá o dia do pagamento, o dinheiro não cai na conta, tem que alimentar a família, tem que pagar ali as obrigações e não recebem o dinheiro. Por outro lado, a gente tem aí os passageiros ficando no ponto, como a gente está observando aí, que o pessoal cortou para a imagem ao vivo agora, para você, para mostrar a região central com pontos lotados. Pessoal no horário de pico, na parte da manhã e no fim do dia, que vai para o trabalho, vem da região norte, região sul, por exemplo, em direção ao centro, estão enfrentando ônibus lotados, o que vai na contramão do que tem preconizado aí as lideranças de saúde, que não pode ter aglomeração. Então, assim, está tudo errado. É um baita de um abacaxi que o prefeito editou umas tempas para descascar, que o secretário de mobilidade urbana também tem para tentar resolver todo esse cenário delicado que Prudente está vivendo. E é inadmissível que uma cidade do Porto de Prudente, da importância que tem para a região oeste do estado, ter tanto tempo de greve, tanto tempo de incerteza. E outra coisa que eu gosto de falar, para quem não se lembra, a Companitur, que é o nome da pessoa jurídica da Prudente Urbano, é uma empresa que já operava o sistema antes da licitação. Quer dizer, não foi surpresa nenhuma para ela como funcionava o sistema de transporte na cidade. Ela não foi uma novata que chegou de uma outra região que não conhecia Prudente. Pelo contrário, já entendia muito bem o funcionamento do sistema de transporte. Então, quando foi para a licitação, já sabia das características da operação, sabia das condições que enfrentaria. Então, assim, não vem falar que foi pego de surpresa. A gente sabe que a pandemia veio, prejudicou muita coisa, o faturamento da empresa caiu bastante, mas, de maneira geral, deveria ter se preparado mais. É isso que a auditoria vai mostrar. Tem algum erro de gestão? Tem, de alguma forma, dinheiro saindo ali por algum ralo que não foi identificado? Tem forma de economizar e otimizar a operação? Para assim, então, conseguir fazer com que os passageiros consigam ter um atendimento digno, é um serviço de qualidade, porque é a tarifa mais cara de toda a nossa região. Aí fica desse jeito, ponto lotado. Pardini relatando todo santo dia essa greve que não acaba, os funcionários sofrendo um bocado por conta de tudo isso. Então, realmente, é algo bem delicado que a gente vai atualizando quem está em casa. Obrigado, Pardini, pelas informações ao vivo no SBT Interior. Obrigado, Pardini.